Mãe, irmãos e sobrinhos reunidos, uma festa em família com direito a bolo caseiro e tudo. Foi assim a manhã de parte dos reeducandos do presídio de Cruzeiro do Sul. A direção da unidade prisional Manoel Nery da Silva realizou uma confraternização de final de ano com os presos do trabalho interno e seus familiares. É muito bom que a gente passa tempo fora da família, as visitas custam de uma para a outra e na mais final de ano agora eles fazem essa comemoração. Então para a gente é muito gratificante estar com a família reunido, apesar de a gente não estar lá fora. Então assim é bom demais, está todo mundo reunido, não é como a gente ir lá fora, mas graças a Deus a gente está com saúde e com vida, é o que mais importa. Para este preso, condenado a quase 20 anos de prisão, que recebeu a visita da esposa e do filho de um ano, o momento é de muita emoção. É um momento que, nossa, apesar que nós estamos privados de liberdade, né, mas, aleluia, eu só louvo a Deus por isso. Só louvo a Deus porque Ele está na direção de tudo e esse louvor a Ele é porque, pelo mais que o momento seja difícil do qual nós estamos passando, mas é um momento único, né, para o nosso familiar e para mim, né, por estar com o meu filho, né, um ano e pouco, mas aí é algo que, não é nada que pague, né. O evento ocorreu na área verde da unidade, cerca de 80 presos que realizam trabalhos internos participaram da atividade que contou com a apresentação realizada pelos próprios apenados. A iniciativa faz parte das ações do Instituto de Administração Penitenciária do Acre e a PEM, que busca oferecer oportunidades de trabalho, educação e lazer aos presos. Então, todo ano a gente tem esse cuidado, esse carinho, não só durante o ano de fazer as atividades, mas a última atividade de encerramento, onde a gente proporciona um momento do trabalho interno, dos reeducantes do trabalho interno com os seus familiares. Então, é um momento maravilhoso, de muita harmonia, interação, onde eles podem estar criando mais vínculos com esses familiares e ajudar nesse processo de ressocialização, que sempre é nosso foco principal. Então, o nosso setor técnico, assim como a direção da unidade, se preocupa muito com esse processo de ressocialização e a família é um desses pilares. Este preso é natural da capital Rio Branco e só pode receber a visita da mãe, que está em Cruzeiro do Sul, mas ele aproveitou para desejar um Feliz Natal a toda a família. Ah, muito feliz, né? E fico muito gratificante por esse tempo aqui, com a minha mãe podendo vir me visitar, porque a gente fica muito triste aqui dentro sozinho, né? Aí eu quero mandar um beijo para minha avó, para minhas tias lá em Rio Branco, e meus tias, e minhas primas, meus sobrinhos. E Feliz Natal para eles e para todo mundo e um próximo ano novo para todos eles. E para saudade grande. Saudade grande lá de Rio Branco, da minha família. É difícil, né? Porque ele é meu melhor amigo, só é eu e ele aqui em Cruzeiro do Sul, né? E tem essa sobrinha dele, nosso familiar, ele mora lá em Rio Branco, né? E aí eu sinto muita falta dele, porque ele é meu melhor amigo, né? Mas sempre que eu posso, eu estou aqui com ele, né? Segundo o diretor da unidade, Elvis Barros, a confraternização é o momento de reconhecer o esforço dos reeducandos e fortalecer os vínculos familiares. Eles trabalham no serviço interno aqui da unidade e agora a gente está fazendo todo final de ano esse momento de confraternização entre eles, vem os familiares, amigos, pessoas que já há algum tempo não viam, né? Inclusive não é uma obrigatoriedade fazer parte da lista de visita deles, basta que o reeducando indique esse amigo para vir estar visitando ele uma vez no ano, né? Eu considero um momento muito importante para a ressocialização desses reeducandos. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho